Depois de passar por Petrolândia, o circuito brasileiro de stand-up paddle fez parte do festival de surf de Itacimirim na Bahia, que rolou no último final de semana. Com a participação de grandes nomes do cenário nacional, o campeão desta parada na modalidade wave foi Carlos Bahia. Além de servir como palco para a elite do longboard nacional, as ondas com cerca de meio metro da praia de Itacimirim, Camaçari, na Bahia, ainda receberam nesse último final de semana a turma do stand-up. Com um crescimento impressionante, esse esporte conquista cada vez mais adeptos. Na batalha feminina, que contou com três inscritas, a paulista Nicole Pacelli mostrou sua superioridade e venceu sem dificuldade alguma a carioca e primeira campeã brasileira de longboard, Angela Bauer e Carola, respectivamente, segunda e terceira colocadas. Já entre os homens, Carlos Bahia, que se dedica primeiramente ao longboard, mostrou que também tem habilidade no stand-up wave. E o céu azul O sal curou minhas feridas Ah, essa modalidade, tipo, veio assim através de um patrocinador meu mesmo, até hoje é meu patrocinador, e ele tinha uma prancha que trouxe do Hawaii, e, meu, sou um cara que gosta de brincar com tudo, que for parte de água, que ia pra surfar. Ele falou, ó, Bahia, isso aí é pra você tentar ficar em pé, lá no Havaí os caras ficam com o remo com isso aqui. Vai tentar? Na primeira onda, já consegui entrar na onda, então, já deu tudo certo, como assim, foi no longboard, na pranchinha, onde eu passei, e hoje pratico também o Tauin. Então, não tenho essa, eu gosto de brincar com tudo que é esporte dentro do surf, assim. Outro que aproveitou o festival de surf para se aventurar no stand-up foi Danilo Rodrigo Mulinha, mais uma estrela do longboard que terminou em segundo lugar na frente de Roberto Vicentim e Júnior Manteiga. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus